O corpo foi encontrado na tarde do último sábado boiando nas águas do rio Itapecuru, num perímetro urbano de Coruatá. Pessoas que encontraram o corpo acionaram os bombeiros da cidade, que também chamaram a polícia militar. Em estado avançado de decomposição, houve dificuldades para resgatar o corpo do rio. Do rio Itapecuru, o corpo desconhecido foi levado direto para o hospital macro-regional, onde de lá foi transferido para o Instituto Médico Legal de Timon para ser necropsiado. Muitos curiosos se aglomeraram na porta do morgue do macro-regional. O corpo encontrado neste sábado em Coruatá já foi identificado. Trata-se de João Alves Neto. Ele tinha 57 anos, era morador da cidade de Codó. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, como já falamos, e devolvido ontem para a família, apenas para sepultar, porque já estava em estado avançado de decomposição. Legenda Adriana Zanotto